Pancadinha Light, apressando o barreiro! 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 De você, que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver Sua atitude anormal, me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo no peito, te quero comigo Do teu jeito felino, machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar O azul do mar O azul do mar O azul do mar Meu irmão, pelo amor de Deus Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir um som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo Pertinho, todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Me embriagar no seu perfume Tem o ciúme dos seus olhos em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite pra outra dimensão Uh, oh, 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 oh Amor, adoro ouvir o som Na sua voz, dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho Dentro de mim, no meu olhar No coração, oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tem o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Ladies and gentlemen Hi to see The Ten Morinos It's Diamond Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho DJ Helder, apressando o barreiro Sim, tem que haver Felicidade Felicidade Para que seja verdade Nosso caso de amor Sim, é gostoso quando a gente se beija Me damos abraços de paixão 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 Pra que brigar E guardar meus sentimentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar Pra depois chorar De dor De dor De dor De dor Pra que brigar E guardar meus sentimentos Estragar os bons momentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar De dor 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 Alô DJ Helder Pressão Alô DJ Helder, pressão Alô DJ Helder, pressão Alô DJ Helder, pressão Quando te encontrei, te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, veja como estou Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, veja como estou Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, veja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, veja como estou Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Ponte do Assado Com Rosiel e Lívia Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Vem ver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Já sempre vou te amar Maravilha Maravilha Nossas vidas É o meu coração É o seu lugar Bancadinha Light Eu preciso falar sério com você Eu preciso Eu preciso lhe entregar Minha vida Eu preciso dar um jeito De te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Meu corpo necessita desse amor Quero ver essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Fazer de você Minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E ter um favor, uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Quero ver essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso sentimento Eu quero conhecer você Ah, eu quero conhecer você por dentro E ter um favor, uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Concerre em minha vida Amor com você Amor com você Amor com você Bancadinha Light Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você Sem você Eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de si Estou cansado de você Não deime a paz Não deixe o tempo acabar Com nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor, do seu amor Então vem, então vem, então vem Então vem, então vem Maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade E a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você, cigana Então vem, então vem Maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade E a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder, te perder Manda ver DJ Maurílio Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E você não quer, não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E você não quer, não quer, não quer, não quer Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você DJ Helder, pressão total Vem meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar que todo esse tempo Fui enganado por esse amor Que pensei que seria eterno E só em pensar Que vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer Vem meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Custa me acreditar Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo fui enganado Por esse amor Que pensei Que pensei Seria eterno E só em pensar Que vou acordar e não ter você Eu sinto que vou morrer E só em pensar Que vou acordar e não ter você Eu sinto que vou morrer DJ Helder, a pressão do barreiro O café da manhã sem você Já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você Sem sentir teu calor Minha vida está tão vazia E nenhum sol da manhã tem calor Está difícil ficar sem você Sem ganhar teu amor Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que encendeia meu desejo Com teu cheiro em minha cama O café da manhã sem você Já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você Tá difícil ficar sem você Sem sentir teu calor Minha vida está tão vazia Nem o sol da manhã Nem o sol da manhã tem calor Nem o sol da manhã tem calor Está difícil ficar sem você Sem ganhar teu amor Volta, a saudade tem calor Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na hora do jantar Está na mesa do café Está na hora do jantar Está na hora do jantar Volta, a saudade está em todo lugar Que encendeia meu desejo DJ Helder Tire suas mãos de mim Eu não pertenço Eu não pertenço a você Não é me dominando assim E você vai me entender E você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer Será Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? É tudo isso em vão? Eu e você Bancadinha Light Bancadinha Light Bancadinha Light Bancadinha Light Ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria e o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E você me diz que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Entenda que no meu coração tem amor demais, meu bem, e essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Vai, 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 para Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Fico pensando em você Cinco, assim que vai, 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 vai você Fico imaginando Tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos Sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente Como eu sempre quis Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente DJ Marilho detonando todas Você Tô chegando e já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra me viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando e já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim DJ Maurílio DJ Maurílio Se você quiser eu vou Estou afim Estou afim Faz tempo Se você me chamar Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Se você quiser eu vou Estou afim Faz tempo Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Faz tempo Quando você me chamar E faço grudada em você Onde você vai Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudado em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Vamos lá, DJ Maurílio O show vai começar Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca te falou Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu Sei que o erro foi meu Por favor de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me lembro com tristeza Você me amava tanto Eu nunca te falou Fiquei com tristeza Fiquei com seu sentimento Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Com solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Fofo de saudade Fofo de saudade Fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade Fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade Fofo de saudade Por favor, volte pra mim Corro de saudade, corro de saudade Corro de saudade